Industrial, mas agora chegou nossa vez Vamos suspir de volta, deixe em cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos os burgueses sem religião Somos o futuro da nação, geração Gota a gola Hoje não é difícil aprender Todas as manhas do seu jogo surgem Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer promédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos o que é sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola Aaaaaaah 5... ados... ... ... Woooo! Yeah!